Meus amigos, vamos às informações de hoje. A polícia apreende moto supostamente furtada no Bujari. Esta motocicleta estava em poder de uma mulher. Ela teria comprado o veículo por R$ 1.700. Já é um preço muito baixo para uma motocicleta, né? O chassi teria sido raspado e a moto não tem nenhuma documentação. Além da moto, uma arma também foi apreendida nesta operação. Você vai acompanhar agora a reportagem de Rosi Lima. Rosi. Olha, nós estamos aqui na delegacia do Bujari, onde agora há pouco, princípiozinho da noite, a polícia civil, em parceria com a polícia militar, eles apreenderam essa motocicleta, essa twister que você está vendo aqui e também acabaram apreendendo essa arma na residência da pessoa que teria comprado essa motocicleta. Agora, não seria uma coisa estranha se simplesmente ela não tivesse documentação ou estivesse sem a placa. O problema é que, segundo o delegado Toledo, existe aí algo muito obscuro, vamos dizer assim, no que diz respeito à compra dessa moto. Uma senhora, que está aqui, é claro que nós não vamos identificá-la, ela disse que comprou essa motocicleta pelo valor de R$ 1.700. Agora você veja uma twister, no valor de R$ 1.700. Segundo ela, a pessoa que vendeu para ela, apresentou uma nota fiscal dizendo que essa motocicleta teria sido arrematada em um leilão e que ela teria sido vendida como sucata. Até onde a gente sabe, quando um veículo é vendido como sucata, ele não pode rodar livremente, legalmente, pela cidade ou nos municípios ou até mesmo nos ramais, como as pessoas estão fazendo. Estão arrematando isso aqui em leilão e revendendo, ou seja, ganhando dinheiro numa motocicleta que já que foi vendida como sucata, deveria, no mínimo, ser desmontada aí para que as peças forem vendidas, enfim, só não poderia estar rodando. E isso foi constatado porque, segundo o delegado, o chassi, ou seja, a numeração do chassi, ela foi raspada, a motocicleta, ela não tem placa, não tem absolutamente nenhuma documentação. Uma twister é dessa, sucata? É inadmissível acreditar que em uma moto nesse estado ela estaria numa situação de sucata, né? Como já foi dito, a proprietária da moto, ela confirmou que ela comprou essa moto, pagou uma importância de R$ 1.700,00 para um comerciante da cidade de Rio Branco, não vou dizer o nome que agora nós vamos apurar para investigar isso melhor, mas, segundo ela, o mesmo disse que essa moto seria regulamentada em breve, que ele iria passar a documentação para ela e que ela poderia estar rodando normalmente com essa moto pela rua, pela cidade, sem problema algum. Isso não é verdade porque a nota que ela apresentou é uma nota de uma empresa que comprou isso como sucata e, estranho, agora a gente vai apurar se realmente é verdadeira essa nota, porque esse número de chassi é adulterado, vamos continuar as investigações para a gente apurar isso. Mas que sucata essa moto não é, a gente já logo pode perceber, né? Direto da delegacia do Bujari, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Atenção do Bujari, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.